E aí gente, como é que tá? Vocês gostaram do primeiro vídeo da série Drops Blog Nation? Pois é, aqui a gente tá de volta pra mais um vídeo, mas antes ó, não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, curta sempre, comente, participe do canal ativamente que você com certeza vai gostar demais do que vem por aí. Hoje a gente vai falar de outro tema também que é sempre polêmico. A galera insiste em fazer uma pergunta ou outra sempre que um artista que ela é fã não chega aí no patamar que ela deseja, né? Que eu considero uma outra das perguntas mais chatas do meio sertanejo. Por que fulano não estoura? As definições de estouro, de sucesso na música sertaneja são muito variadas. Infelizmente, o público sertanejo se acostumou a essa noção de que pra fazer sucesso você tem que estar na mídia o tempo todo. E o pessoal não leva em consideração artistas que não estão na mídia, mas que fazem uma agenda considerável de shows, que às vezes não tem um cachetão elevado, mas que gostam de trabalhar no patamar que eles estão. Tem gente que considera sucesso apenas ter uma casa quitada, um carro quitado, a família sustentada, conta em dia. Até quem é artista costuma às vezes considerar sucesso apenas o fato de fazer lá seus dois, três shows por semana, um cachezinho lá de 40, 50 mil no máximo. Mas muitos consideram esse um patamar ideal, um patamar que ele pode se tranquilizar, viver tranquilo o resto da vida. Não é qualquer empresa que gera esse tipo de receita, né? Então, artistas que já têm esse patamar podem se considerar muito bem. O problema é que a maioria deles fica nessa nóia. Preciso estourar, preciso estourar, preciso estourar. E isso se transmite pros seus fãs, pros seus admiradores, né? Dentro do padrão geral que a galera considera estouro. O que que falta às vezes pra um artista estourar? O artista tem que ter primeiro o diferencial. O talento é um dos fatores e nem é o mais importante hoje em dia, né? Muitas vezes artistas que têm um talento nato na voz, assim, e não conseguiram chegar lá, pelo menos na opinião do público, às vezes já tiveram a sua chance e não souberam aproveitar, ou às vezes não conseguiram ter esse diferencial que os outros têm. Tudo isso, claro, sem falar que o artista precisa ter uma infraestrutura mínima pra poder trabalhar. Dinheiro, por assim dizer, né? O artista é bom o suficiente pra estourar? Se for, tem que saber se ele realmente tá interessado em levar uma vida na estrada, 30 shows por mês, sem ir pra casa, sem ver os filhos, sem ver a esposa, sem ver o marido. Será que é isso que faz ele realmente feliz? Pra algumas pessoas, felicidade tá nas coisas mais simples. Pra mim, pra ser considerado sucesso, o artista basta estar feliz com o que tá fazendo. Mas o estouro de fato, o estouro de chegar no Faustão estourado, de tá indo no topo das paradas, isso vem com o tempo. E se alguma força lá de cima quiser que isso realmente aconteça, vai acontecer, fique tranquilo. Gostou do vídeo? Dá um like então ali, um curtir, comente o vídeo, sugira temas pros próximos vídeos da série Drops Blog Nejo, e claro, inscreva-se no canal do blog. Fala pros seus amigos se inscreverem também, vamos fazer esses assuntos, esses vídeos, esses temas chegarem a cada vez mais gente. Obrigado, até o próximo vídeo.